Finalmente possi... Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao FUTBALL CARDS PORTUGAL. E hoje temos aqui o 2º jogo da meia-final da Taça Portugal. Temos Chaves contra Vitória de Guimarães. Pois é, deste jogo vai sair o adversário na final do Benfica ou do Estrela de Praia. Esta é a primeira mão e vai ser um jogo bastante equilibrado. Pelo menos é isso que aproveito. Mas antes de eu começar aqui a abrir saquetas para ver o resultado deste jogo, deixem aqui nos comentários para vocês qual é o resultado final dos Chaves. Vitória de Guimarães. Também pedimos uma grande ajuda que é deixar aquele mega like neste vídeo. Vamos tentar aí bater a barreira dos 150 likes. Pessoal, eu sei que vocês me seguem. Vocês são os finais do canal. Por isso eu conto com vocês. Ora, muito bem pessoal. Cá estamos nós para então decidir quem será o vencedor da primeira mão do jogo entre o Chaves e o Vitória de Guimarães. Estamos aqui então no nosso stamina. Vamos mostrar aqui 3 saquetas de futebol 2006-2017. Ainda se lembram quem está aqui na capa? Ainda se lembram. Vocês devem ter acabado a divulgação, não é? Mas digam aí quem é que está aqui na capa, na caixa, aqui da futebol 2006-2017. Digam aí. 3 saquetas pessoal. Vamos tirar aqui do meio. Vamos tirar aqui do meio. Vamos lá. E vamos começar. E vamos ver quem será então o vencedor do Chaves. Vitória de Guimarães. Ou Vitória. Não sei como é que vocês ferem que eu diga. Temos o símbolo nacional da madeira que não conta para nada. Mas acho que ainda não tinha. Eu acho que ainda não tinha. Depois temos aqui o Minhoca do Passo de Ferreira. O Nené Bonilha. Que raio nome é que és pessoal? Bonilha. 1 a 0. Nelson Lanho. Por muitos o melhor defesa da esquerda da liga portuguesa este ano. E acho que merece. Pode merecer talvez o melhor defesa da esquerda desta liga. E marca então o gol para o Passo de Ferreira. Temos o André André do Porto. O homem tem nome e apoio igual. E temos o Semedo do Feirense. Para já. 1 a 0 para o Chaves. E vamos ver se o Vitória irá reagir. Temos aqui. Olha mais um crombo que eu ainda não tinha. Vieirinha e Danilo Pereira. Heróis da seleção nacional. O Mano do Estrilo Praia. Ricardo Horta do Braga. O Amzboi. 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 Ampliação do Nacional da Madeira. O melhor ponta da lança da liga portuguesa. Lohan Depoatre. E temos o pior avançado. Não é? Temos aqui o melhor. Temos aqui o pior. Não estou brincando. Este aqui é o melhor. Jonas Pistolas. Aqui está ele. Infelizmente o melhor avançado na teoria. Mas este ano infelizmente com as lesões que tem a bolada esta época não tem sido fácil. Mas quando joga faz tragos pessoal. O Jonas faz tragos. E vamos para a última saqueta e vamos ver se o Vitória irá pelo menos conseguir o empate. Para já temos aqui o Éder. O herói da final do Euro 2016. Lembram-se pessoal? Tem bola para Portugal. Vai, Éder. Vai, Éder. Vai, Éder. Vai, Éder. Vai, Éder. Chuta. 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 Grande momento pessoal. Grandíssimo momento. Depois temos aqui um crombo do Silpry que é o Alisson. E temos o autógrafo. Finalmente. Pô se é que nunca me sai autógrafo. Nunca me sai autógrafo. Porra. Temos aqui o autógrafo aqui do Sálvio. vai para aqui, e olha, empate empate aqui pelo Suárez, que agora está no Porto, não é? mas que aqui ainda representava o Vitória de Guimarães o empate 1 a 1 e temos aqui o Alex Soares do Marítimo e mais uma ampliação mais não, acho que é a primeira desta abertura, acho que é a primeira, exatamente temos o Camran HF, guarda-redes do Boa Vista pessoal, acabamos então aqui com o empate a 1 entre Desportivos Chaves e Vitória Guimarães, para o Chaves, uma cor o melhor, se não o melhor fez a esquerda da Liga Portuguesa Nelson Leinho, e talvez um dos melhores avançados, não é? da Liga Portuguesa, que agora está no Futebol Clube do Porto, que é o Soares também aqui um pequeno destaque para este Cobran Autógrafo, salve, não é? sempre bom calhar destes cromingos aqui com proteção aqui no braço, coitadinho pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se é a vossa primeira vez aqui no canal eu peço-lhes um dado de seu favor e se gostavam, obviamente, é de subscrever Ah, e ativar o sininho para terem as notificações dos meus vídeos, e vamos ter likes exatamente, vamos ter likes no futuro, pessoal hum, como dizia tão boa de resto, espero que esteja tudo bem contigo, um grande abraço e fica bem, fica por aí e stay there, stay tuned e... 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 Legenda por Sônia Ruberti